Coffee fills the air And the world is new again I pick myself up like a... Olá a todos, aqueles que eu já conheço, né, do aniversário da Camila, né, Sônia? Sim. Bom, bom ver a sua filha, né, gerando esse bebê, que coisa linda, né? Aquele dia não estava ainda, né? Ah, que bom, foi bom vê-la, verdade. Amém. E outras pessoas que eu já conheço... Ah, eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui, apesar do calor, vou procurar não ser, vou me prolongar. Eu queria que você fechasse os olhos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui no dia de hoje. Eu quero declarar-te, Senhor, que tens liberdade para continuar agindo em cada vida conforme e segundo a necessidade de cada um de nós. Que conhece cada coração, Senhor, que passou por esse portão, que teve a alegria, a satisfação de estarmos aqui nessa tarde para sabermos, ah, Senhor, o sexo desse bebê. Esse bebê, Jesus, já é muito querido, já é muito bem-vindo, mas uma curiosidade do ser humano, nós queremos saber, os pais do mundo. Senhor, Tu tens a liberdade no nosso meio para libertar, para curar, para restaurar, para renovar, para avivar. Tu és esse Deus todo poderoso, e o Senhor não é limitado a lugares para agir, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor age aonde o Senhor quer, quando o Senhor quer, porque o Senhor é soberano. Nós te louvamos nessa tarde, com um coração muito alegre de estarmos participando, termos o privilégio de participarmos, Senhor, nesse momento tão especial, na vida dessas famílias e na vida dessa família, desse casal. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, fique à vontade, meu Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Há uns meses atrás, há, acho que há uns dois meses, né, Camila? A Camila me avisou que faria, neste dia, um encontro para a revelação do sexo, do neném, e nós estávamos ali na cozinha da igreja, conversando um pouquinho. Enquanto ela saiu de perto de mim, o Senhor, assim como que iluminou o nome, João. Aí eu falei assim, João, Senhor? João Batista. E nós, hoje é a tarde de milagre. Se você crê que você saiu de casa para receber um milagre, se após esse milagre, hoje, agora, porque o Senhor está aqui. Ele não é limitado ao tempo, Ele não é limitado ao tempo, Ele não é limitado a nada. Ele é um ciente, um impresente e um impotente. Ele tanto pode fazer todas as coisas. Então, eu não sei a necessidade de ninguém que passou ali para aquele portão. Mas o Senhor sabe. E o Senhor lhe falava que seria a tarde de milagre. Por quê? Porque a mãe de João Batista, ela, Isabel, era um milagre. Ela gerar João Batista. Foi um milagre. Foi na velhice dela, nós vamos estar lendo. Foi uma circunstância, vamos dizer assim, de impossível. E hoje é um milagre, porque nós temos aqui, tanto bebês, como temos também o ventre de duas primas. Uma está mais avançada em tempo, não sei quantos meses está. Oito meses já. Mês que vem, é mês que vem a minha Sônia, que você vai ganhar de presente. Olha a coisa linda. E a Camila, então, já é um milagre. Gerar vidas é um milagre. Jesus gerou a minha vida. Jesus gerou a sua vida. Nós somos milagres. Porque como nós cantamos nesse hino, gente, que a gente fala, né, que sou eu, que a Lívia até trouxe um testemunho da vida dela, quem sou eu? Não é por merecimento, não é por obras, não é por isso. É pela graça. E nós cantamos dois hilos primeiro e fala da graça. Só a graça de Cristo, para nós estarmos aqui, amém? Então, eu vou ler aqui alguns versículos e não vou me, espero não me aprofundar muito, não. Porque a gente tem na hora. Então, vamos ler aqui, se você trouxe sua Bíblia, bem. Se você não trouxe, presta atenção. Em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Arias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em dias. Então, como eu falei, ela era estéreo. Mas, para o Senhor, não há impossível. É isso que eu quero que você guarde bem. Mas, guarde bem na sua mente. Para Deus, não há impossível em todas as coisas. Não há, tá bom? E, continuando, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Segundo o costume sacerdotal, é entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia, da parte de fora, orando. Então, enquanto ele estava lá, na sala do santo dos santos, e você sabe, hoje você entra numa igreja, é um lugar santo. O altar é o santo dos santos. Porque deveria ninguém subir ao altar de qualquer forma. É a sala dos santos dos santos. E o sacerdote, ele tinha essa função. Não era sempre, era algumas vezes, ele tinha essa função de ir à sala dos santos dos santos, aonde era queimado o incenso. O incenso era uma fumaça que subia. E, quando o povo que estava fora, fora do lugar santo, via a fumaça subindo, sabia que o sacerdote estava renovando o óleo, estava renovando, estava orando ao Senhor. Aí, o povo se estigava, porque sabia que as orações, através, naquela época, da fumaça, subiam. Eles criam assim, antes de Cristo. Então, ali, eles começavam a colocar a sua oração diante de Deus Pai, colocando o pedido de perdão pelos seus pecados, se consertando. E isso se fazia três vezes ao dia. Então, ele fazia, e todo o povo se reunia. Ele estava lá dentro orando, e lá fora também havia oração pelo povo, como nós estamos lendo aqui. E eis que lhe apareceu, nesse ato de estar na sala dos santos dos santos, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz o filho, a quem darás o nome de João. E eu fui ver o significado de João. João é agraciado. É agraciado de Deus. E outra coisa que tem o nome, o nome bíblicamente, João quer dizer um homem de caráter, de liderança. Então, é preciosíssimo. Porque se você não sabe, João Batista, todos nós, quero que fique bem claro que você guarde também, todos nós, quando nascemos, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele já tem tudo pronto. Lá no Salmo 139, se você for ler, Ele fala, até dos ossos sendo formados no ventre de uma mãe. Então, Ele já conhece todos os nossos dias. e todos nós nascemos com um propósito. Cada um com um propósito. O propósito, para todos nós, é o mesmo. Que é esse de João Batista. Porque Ele nasceu para vir preparar, proclamar a salvação através de Jesus Cristo. Ele veio, na caminhada dele, anunciar que Jesus salva, liberta, transforma, cura, faz todas as coisas. É com esse propósito que nós nascemos. Porque lá em Mateus 19, 20, está escrito o que para nós? Ide, e pregai a toda criatura na terra, todos. Então, se eu começo, eu tenho uma responsabilidade dobrada do que você. Essa é a única diferença. Aquele que não serve a Cristo, que não se aliançou ainda. 14, Ele diz, em ti haverá, olha como é que Deus, o anjo, descreve quem seria João Batista. Em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. E o Senhor fala assim, olha como você vai criar ele. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nesses versículos nós vemos que o anjo descreve quem ia ser João Batista. E o Senhor tratava comigo, nós não temos outra função com o filho do que criá-los por cima. desde o ventre eu sempre orei pelas minhas filhas nesse sentido. Não sabia se era menina ou menina, a primeira, porque foi em 87, dificilmente se fazia uma outra, eu só fui fazer porque ele foi no último dia de consulta, fazendo já acho que 40 semanas, 34 semanas e 40, ele falou assim, essa criança está muito alta, essa varinha está muito alta, o mundo está muito fechado, vai fazer aqui, vai sair daqui agora, vai fazer uma outra xanografia que eu quero ver, porque ela não, ela ainda não, essa criança não virou. Aí fui, a abençoada estava sentada e descosta para a barriga assim, descosta, aí ele falou assim, o rapaz o médico estava fazendo, quer saber o sexo? Eu falei assim, já que eu parei aqui, agora eu quero. Ele falou, você não dá, está sentada e está descosta para mim? Ou é menina ou é menina, a senhora vai ficar na dúvida, aí ele falou, embora não, não, não virou, ele ainda esperou mais uma semana, ela não virou, foi cesárea e ela é assim mesmo, tranquila e favorável, para você tirar de sério, é muito difícil, ela é essa, mas é por isso que você nasceu sentada no dia, porque você é muito tranquila. Então, Deus começa a descrever ali para Zacarias, qual seria a função de João? e uma coisa eu aconselho a vocês que estão grávidas, vocês que têm filhos aqui, quantas mães a gente tem aqui, não tem receita para se criar filho, nunca criei de jeito nenhum para o mundo, você vai entender o que eu vou falar, nunca criei e desde que descobri que estava grávida e eu orava e falava Jesus é do Senhor, é do Senhor, é para o Senhor, eu entrei de volta, porque a gente cria filho para viver em sociedade lá fora, porque você não vai poder se curar dentro de casa, dentro de casa você suporta muita coisa, mas lá fora, o mundo lá fora, a sociedade lá fora, não suporta não, então você começa a criar para o Senhor e para viver em sociedade, porque aí é diferente, com Jesus é diferente, eu tenho duas moças lá aguardando ainda no Senhor, uma com 36 e outra com 26 e elas não têm pressa de casar, porque elas sabem que casamento é só até a morte separe, não tem esse negócio a não gostei, é mal acostumado, não estou entendendo, vou largar, não tem isso, período de namoro e noivado é para você pouco entender quem é a pessoa, ou você aceita ou você não aceita, período de noivado e namoro é para você ver a família que vem, que você vai ficar mais, aceitar, você não vai dividir filho de mãe, você não vai dividir mãe de filho nem filho de mãe, que vai sofrer você e vai sofrer o cônjuge, entendeu? tanto menina quanto menino, então você tem que ter uma visão de olhar isso tudo e ele, o anjo, começou a orientar as aparias e é o que eu deixo para vocês hoje, vocês dois, não tem vovó, não tem vovô, não tem mamãe, não tem não, o Senhor está entregando a vocês dois a responsabilidade de criar, de educar a educação, a criação, alguém, né, que você contrate, pode cuidar da casa, pode te ajudar, mas a educação é dos pais, o referencial que tem que ter um filho é de um pai e de uma mãe e eu digo isso para você com propriedade, que eu perdi há menos 16 anos, tá, e logo depois meu pai também foi embora, ficamos sim, um com nove, um com quatorze, um com dezesseis, uma com vinte, uma com vinte e dois, tivemos que relembrar o que mamãe falava, graças a Deus eu fui criada no Evangelho, não conheci, não quero conhecer, não tenho nada contra quem conhece outro Deus, eu só conheço e sempre servi o Senhor e louvo ao Senhor por esse privilégio, que eu amo de paixão, amo de paixão meu Jesus, porque eu sei que ele é fiel como nós também, em todo tempo ele é fiel, em todo tempo ele age por mim, ele trabalha por mim, ele cuida da minha vida, da minha família e ele cuida das minhas filhas e é isso que eu falo para eles, em todo tempo servir ao Senhor, então ele já sabia Zacarias e Isabel não, que Isabel não estava com ele nessa visão, o que seria João Batista na terra? E o versículo 17, 18, diz assim, então perguntou Zacarias, o anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher não sabe em dias. aí, quando você duvida, ele duvidou, ele o sacerdote, servir ao Senhor o tempo todo ali na casa do Senhor, ele duvidou, porque ele olhou para a circunstância, eu não sei como você tem vivido, não sei mesmo, mas eu sei de um Deus que sabe, não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, faça como salmista do Salmo 121, ele leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele me pergunta e ele me responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele duvida, aí no 19, o anjo do Senhor responde a ele, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Hoje é dia de boas novas. Talvez não fosse a palavra que você quisesse ouvir, mas o Senhor que está falando com você, é tempo de boas novas. Nós estamos somente há um mês, nessa semana vai fazer um mês e meio, que a gente está para o final do ano. Eu não estou preocupada com o 24. Nunca fico preocupada com o ano que vem, porque a minha vida está na mão do Senhor. Não sei nem se eu vou fundar 31, se eu vou chegar dia 1º de 24, só Deus é quem sabe. Então, eu coloco toda a minha ansiedade, todos os meus desejos no Senhor. Lá em 1 Pedro, diz assim, Rafael e Camila, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que a chegada de uma criança é novo, para a primeira viagem então, é muita preocupação, como eu vou fazer, como eu vou trilhar, duas jornadas, é o que eu falo para vocês. Peça em oração, muito, mas muito mesmo, a direção de Deus, para que, quando for lá na frente, não sentir nenhuma dificuldade, nenhuma necessidade, nenhuma carência do seu filho por ter, não sou contra, mulher que trabalha fora, não sou não, então, as minhas estão lá, formadas, uma formada, outra se formando, não sou contra isso, só falo para elas, que é dupla jornada, não pode deixar nenhum trabalho secular sentir, e muito menos quem depende de você, que amanhã, quando for adulto, é que você vai ver a necessidade do seu filho aí à tarde, por isso que eu digo para vocês, com experiência própria, não deixe, a educação é com vocês, vá para os joelhos dois, ore, porque não tem fórmula, não é igual bater o bolo, que você bate o bolo e dá a receita, fica parecido, não é, cada um tem um caráter, cada um tem um gênio, então é debaixo da proteção de Deus mesmo, é debaixo da orientação, como o senhor falou aqui com Isabel, com Zacarias, orientou ele, tá, como o senhor falou com a mãe e o pai lá de Sansão, como lá de Moisés, entende? então eu estava pensando nessa manhã e o senhor está falando comigo, então ele duvidou, não duvide, no dia João Batista, Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho, ouviram os seus vizinhos e parentes que o senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozismo, sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, a importância do pago do nome e a importância de você obedecer o senhor, vindou, lá teve a criança e aconteceu como está acontecendo nessa tarde, nós nos regozijamos com a vitória de Rafael e Camila, com a vitória da sua família, dos seus pais, das suas tias, de estarmos aqui alegres para festejar a vinda dessa criança, com a Sônia, a sua filha, de estarmos alegres, eu fiquei muito alegre de vê-la grávida, que eu vi no aniversário da Camila, eu acho que ela ainda não estava, então ele nasceu e ao oitavo dia levou para circuncidar e perguntaram por ser o pai Zacarias e ia colocar o nome, aí nos 64 dias imediatamente a boca se abriu de Zacarias e desimpedida da língua falava louvando a Deus sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas todos os que ouviram guardavam-se no coração dizendo que virá a ser pois este menino a mão do Senhor estava sobre ele então que Deus abençoe você que hoje neste culto né de revelação você possa receber esse seu milagre o Senhor possa fazer grandes coisas na sua vida e que você leve para casa essa palavra todos nós temos o índio se alicerce se alinhar faça aliança com o Senhor receba o Senhor como seu único verdadeiro salvador enquanto há tempo porque Jesus verdadeiramente está voltando feche os seus olhos que eu vou fazer uma oração e vou estar passando para a Camila Senhor muito obrigada porque o Senhor é um Deus fiel justo e verdadeiro e nós podemos ver isso Senhor na vida da Camila na vida do Rafael na vida da sua família porque o Senhor tem cuidado o Senhor tem cuidado deles obrigada por esse bebê que está chegando obrigado pelo netinho da Sônia obrigado Senhor por essas crianças que estão aqui porque o Senhor cuida porque o Senhor preserva Senhor que vidas aqui hoje possa sair daqui incomodado com essa palavra sabendo que ainda há tempo de se aliançar com o Senhor e reconhecer o seu pecado e viver o milagre porque hoje o Senhor falou para mim é tarde de milagre então nós cremos não sei qual é a situação mas o Senhor conhece se a enfermidade o Senhor pode curar se é sentença de portas abertas portas fechadas o Senhor vai abrir se é restauração do casamento restauração e restituição daquilo que foi roubado o Senhor pode fazer o Senhor pode fazer se é salvação o Senhor recebe se é transformação de vida o Senhor faz então nós colocamos diante de ti te agradecemos por tudo continua para nós neste lugar em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos amém meu café filles the air and the world is new again I pick myself up like a pale ghost I look to find her in her chair A CIDADE NO BRASIL